MÁNICO NO RÁDIO Você se acha Eu não acho nada Você não me conhece Você não me conhece de verdade Você só me conhece aqui duas horas Você nunca saiu comigo Você nem me conhece Você Você julga os outros sem conhecer ninguém Você julga os outros Deixa eu te falar Pegou mal Os ouvintes são testemunhas Nada como a história para contar a verdade Você entrou nesse programa De ouvinte, você passou a ser protagonista De um dia para o outro Então você, para ser mais humilde Você tinha que começar Trazendo o cafezinho Isso aí Esse é para já Amanda, pega lá um café para a gente lá Por favor Mostra que você tem humildade Eu quero passar com o Daniel Cadossan Eu peço desculpa Jamais a Amanda vai entender A evolução Do Pokémon De um artista Por quê? Porque ela já comecei Ela se achou 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 Quando você começa Você tem que começar de baixo E a Amanda já começou Como uma estrela máxima do programa Ela não passou por isso Não, e pior de tudo, Emília Quando você começa de cima E você tem uma queda E vai decaindo Não roga para a galera Deixa que um dia vai acontecer Deixa que um dia vai acontecer Deixa semana que vem Ela fala do Cacete Planeta Deixa ela falar Muito bem Ela fala oi Boa noite Eu vou tocar Posso tocar uma música? Sensacional Estão na Playboy Ah Amanda, não se preocupa não Porque a Playboy Ela faz isso de vez em quando Pega umas moças De alguns programas Assim maravilhosos Fantásticos Como O Pânico E de repente Pode convidar a Amanda Vamos queimar a revista É Globo Rural É Globo Rural É Globo Rural Muito bem Daqui a pouquinho A gente vai ver se for Opa O que que eu vei? Deu uma bichada Deu um fading Alô Não sei O que aconteceu Você viu? Viu? Deu um Já teve dengue? Não Graças a Deus Já teve dengue Já tive dengue Já tive dengue Mas é uma coisa triste 15 anos atrás Eu já tive dengue Meu nome é Geraldo José Geraldo Ferreira Meu, ficou louco aqui o negócio Chama alguém Meu nome é Geraldo Meu, chama alguém Chama o computador bichou Meu nome é Geraldo O Geraldo Chama alguém De qualquer jeito Olha Não, tô falando sério Chama alguém Rápido, rápido Ó, tá disparando Tá soltando Ele parou sozinho Tá soltando sozinho agora Meu nome é Geraldo O Geraldo falou Cuidado Você acendeu um cuidado Ali, ó Cuidado Deve ter dado Um cavalo de Troia É, um vizinho Geraldão Mas deu um Troian Horse Ali Que que é um cavalo de Troia Pegaram o vírus Prazer, Geraldo Meu nome é Jack Geraldo quer falar De qualquer jeito Ó o Geraldo Exatamente Por favor, você Eu tenho uma pergunta Depois, hein Você teria alguma Melhor Não ri não, bola Não ri não Mas é engraçado Não é engraçado O bagulho tá louco, meu Não é engraçado A rádio para O computador enlouqueceu Mas parou aqui, cara E agora? Tá tocando aqui, ó Hã? O que que eu faço? Vai mexer no outro agora Gente do céu Olha o que aconteceu Pior que não dá nem Pra tocar música, né? O computador ficou louco Com as mina, né? A gente canta Vamos lá Você sabe que isso nunca Aconteceu aqui A gente canta também Sabe, Amanda? Da hora Uma pergunta, Senna Para as nossas convidadas Por gentileza Oi O que que foi, Carioca? Sensacional Não tira aqui não, bebê O que que você tá fazendo aqui? O que que você apertou aqui? Tá dando pau onde? Na mesa, eu acho Oba, onde? O botão tá apertado, Emílio Não dá Tem um botão O botão não travou Esse vermelho aí, ó Não, peraí, gente Quebrou a rádio Não, o segundo botão Tá abaixado, velho, ó O vermelho Aí, ó Será que é isso? Meu, é isso aqui Ele deu uma travada o botão Travou o botão Sem custo Que botão travou? Ele viu, eu vi esse vermelho abaixado Travou essa charonga Ele apertou o botão Ficou travado baixo É, vamos trocar Equipamento tem que fazer um Um recall Um recall Exatamente Já descobri Agora eu descobri Bola descobriu Gente, uma só de palmas para o Bola Agora o Bola descobriu, cara Não, mas eu vi por causa que tava abaixado Travado, eu falei, caramba Vamos ver se agora vai Peraí, calma, gente Vamos fazer um teste Um teste, um teste Ah, medo, hein? Não, daí não dá pra ficar em silêncio Tem que rolar uma descontração Mas por que que não sai? Peraí, calma Não fique nervosa É que deu uma bichada Não fique nervosa É que a bichada aqui Você não sabe o que é isso Peraí, já Que a bichada, não Não sei, não A bichada? Ixi Peraí Aê Agora foi Agora foi Muito bem Muito bem Com licença, pessoal Eu gostei demais Mas se for um dia do pânico Não, não, não Você já tá muito amigo Não é assim Manda uma foto de sunga Que eu dou um jeito Uma cartinha de Robert O meu é maior Do que o do Christian Todo mundo Todo Tá? Não vem não Que aquilo ali Tava em estado de tensão Seu monstro Calma, Turquinho Cara, que ódio Já é pequeno Uma folha qualquer Novo apelido Fala Ô Christian Da próxima vez que você for na praia de Nudito Eu falo o seguinte Puxa ele pela cabeça Que ele estiga Não, não fala assim Pra quê? Meu querido Você é o cara Você sai de Belo Horizonte Pra ficar de favor Na casa de uma tia Que te odiava Chegou aqui no Rio A Samambaia Ainda trouxe a caixa de bobo Garoto que custa 5 reais seu demônio Ainda vem falar de mim Vamos pro próximo Tocar e dançar Todo mundo vai dançar Ele já me ensinou a dançar o Krell Você sabe dançar? Chegou O Krell já me ensinou a dançar Você já aprendeu A Samambaia A Samambaia A Samambaia A Samambaia é a mulher que tem o corpo mais bonito do Brasil Ah, imagina Obrigada Tá pegando Desculpa Eu me empolguei Desculpa Foi sem querer Foi sem querer Desculpa É mulher de diretoria complicada Que é isso ou não Eu põe Tá com inveja Dê doido Eu, olha Eu não Desculpa Eu não entrei inveja Na você agora não Eu entendo Coisa de balu Eu entendo Eu entendo Essa Excitação É que o Bola Ele gosta de ficar diminuindo as pessoas Não tô diminuindo ninguém Eu não tô falando Mas daí pro corpo mais bonito do Brasil também Então eu falo pra você o seguinte Vai brincar Alô, jovem pano Oi, Emílio Oi Oi, tudo bom? Tudo bem, como é que você tá? Eu não Sabe o que eu queria perguntar pra você? Fala Eu lembro do Djalma Jorge Eu também lembro Por que vocês não voltam? Porque é o problema Eu pergunto Por que que não volta o Chevette? Isso O programa velho Por que que não volta? Boa noite Simpa Chambor também É, lá é o tonto Por que que não volta? Por que não volta o Djalma? O Djalma é o O Clube da Criança É, volta o Vila César Vila César Alô Enfim Aquela dúzia de queijadinha Tá sendo quanto? Porra, a queijadinha de Puta é bom Queijadinha da biquinha Lembra aquela barraquinha Que nós comemos sanduba Que nós viemos Sortando barro na estrada? Não Eu e o velho Nossa senhora Quem e o seu amílio? Eu e o velho Alô Nós mandamos um sanduba E depois o amílio fala Que não pode fazer nem mais nada Alô Não, mas nós fizemos a estrada Caraca Jovem Pan Jovem Pan Alô Alô Quem fala? Sim, sim Sem baixar o livro Alô Quem é? É o Renato Vocês estão muito chinelão Não é Vocês estão muito chinelão Eu não gosto desse humor chinelo Um dia falou pra mim assim Não, não, chega, chega Tá muito humor chinelo Alô, vamos manter a categoria Isso é uma rádio categoria Uma mulher bonita Nessa, nessa mambuca O humor chinelo O humor chinelo É esse humor chinelão Sabe o humor chinelo O humor Interno Ai, não gosto também isso aí Não, maluco A cara tá afinando O cara não sabe nem mais o que fala Nem sei mais Você sabe, né? Você sabe, né? Não, eu não, não sei nada Perto disso Você sabe, né? Pô, atrás de você eu sou um jumento Por favor, sim Piada repetida Piada repetida Piada repetida Piada repetida Piada repetida Fala a sua, beleza? É verdade, é verdade O Pino chegou nervoso Eu cheguei style Tiro o óculos Tiro o óculos Não, não tiro não Dá licença Até igual o supla Tiro o pintado Por favor O papo tava muito bom Aqui Não, eu só queria fazer uma pergunta pro supla Por favor Ninguém fez pergunta ainda Eu não fiz Ah não, não é assim? Então vai, faz, vai Quero saber o seguinte Onde é que você faz esse implante de cabelo Eu tô precisando Você tá precisando mesmo Eu ainda não fiz Mas eu vou fazer um grande agora É Vou fazer Até o Tutinho aqui falou Supla, você tá ficando Meu, seu pai vai fazer Você tem que fazer Meu pai nunca fez Talvez eu faça Custa caro? Não sei Quando eu chegar a hora eu vou fazer Ele é cantor, não é médico nem cabeleireiro Quando eu chegar eu vou fazer implante lá Você tá querendo que eu faça Você tá louco pra fazer Ele tá Ele tá Não é porque ele fez implante Não tem culpa se você não tem Você não fez? Não, não fiz Então, fez sim O cabelo dele tá preto por baixo Não vai, porque tá preto embaixo É a tita Não tem implante Você tá louco que eu faço Ele tá, ele tá Ele tá afim de fazer Ele tá pegando mal Mas não tem problema O dia eu colo umas colas Aí uns algodão doce Beleza Posso fazer pergunta pro Supla? Deve O Supla, seja, não é Essa pergunta é velha Sei que quis tentar deixar sem graça E ficou sem graça Da cor da sua camisa vermelha Não é sem graça Não vou sei que você Perguntar porque eu tô precisando Então vai lá Então vai lá Me fala Não traga os seus problemas pra mim Não, mas não é questão dos meus problemas É que você tem experiência em careca Eu falei, eu preciso Boa, boa Deixa a barra Vamos fazer um ringue do Supla no Carioca Não vamos levar o programa Ele chegou todo menino Com os dois pés Chegou atrasado Atrasado não Fazendo um monte de coisa pra você também Tá bom Eu não pago teu salário Tá quietinho aí Tá quietinho que eu tô falando contigo não Se trabalhar você ia ver o que ia trabalhar Fala contigo não Fala com aqui com o Sua Agora tá chato Chegou agora já assim A gente vai lá e toque entendeu Agora aí Fazer aqueles negócios lá Batimento cardíaco Mas você não foi Não fez isso Não, gente Eu vou lá e cantou Você foi cozinhar ontem lá Isso é mico É, isso é mico Você foi cozinhar ontem Não sou mal Não sou melhor não Bom, é a sua opinião Compartilha da sua opinião Meu, se você quiser acabar comigo É muito fácil, Carioca Mas se eu quiser acabar com você Meu, olha o seu estilo Já viu no espelho O Carioca sai no pau Sai no pau rápido Arrebenta a cara do Carioca Arrebenta Arrebenta Se for bem Meu, saio na mão com você agora Pegou mal Pegou mal Que homem não sai na mão não Que homem tem inteligência Pra mandar alguém bater Pegou mal o Pablo É verdade Eu tô sendo educado com ele Você não tá sendo educado não Não tá sendo educado Eu também O mico é pagar mico no pânico Pô, ele falou isso aí Não, eu vou lá tocar ao vivo A gente foi lá na Gimenez Tocar uma viva e o som Era uma porcaria Tanto que a voz ficava falhando Tá ligado Mas ontem tava bom Fomos no Faustão Tava muito bom Do Sérgio Grossman Tava bom o som também E na... Qual que a gente foi também? Ah, o Jô Soares O Jô Soares O som também tá... Se fizer ao vivo A gente vai lá com o maior prazer Mas é igual o som na Gimenez Tudo bem A gente foi na Gimenez Não fomos? E o som foi prejudicado Quem vai, não quer, não vai Não vai, entendeu? Aí cê vai Cê não quer, cê vai no Gugu Vai no Faustão Vai no inferno Eu tô cansado de vocês Você do chorão Do outro lado Da lissurita Do escanto Desses caras Que há 20 anos eu toco esses caras E esses caras nunca precisaram do programa Então vocês vão, vocês quiserem Não precisa ir Pronto Mas pode tocar o vivo Agora vem aqui Porque aqui é o primeiro lugar no Brasil inteiro Então é isso daqui Então vocês não me enchem mais o saco Com esse negócio É você que pede, Zuri É você que pede Você, o skunk lá O outro Vocês se acham Só canto no... Vai lá no programa da Xuxa Não é verdade não É mentira É mentira Ó, aqui são 4, 8, são 9 contra 1 e tudo puxa saco do Jurita aqui, entendeu? Do Fikita aqui Tudo puxa saco aqui 5 contra 1 Tudo puxa saco Fora que eu tô sabendo da briga de egos que tá rolando aqui também Só o Jurita tá ganhando dinheiro e cês tão tudo duro aí Você sentiu que eu tô duro, né? Só o seguinte Você sempre com esse papo de viado, meu Eu não sou... Você sempre tá com esse papinho de gay, o caramba Eu não sei Deixa eu falar Tudo bem Eu acho sacanagem Colocar dessa maneira Qual maneira? Não, dessa maneira que cês ficam colocando Eu acho que todos os caras Você, o Samuel Rosa do Scam Essas bandas que a gente tocou a vida inteira Eu acho que vocês tinham que dar uma força pra mim, pra Jovem Pan Por a gente tá há 20 anos a tocar a música de vocês Cês nunca foram lá e vêm com esse papo de playback Aí vai no programa da Globo que precisa ser playback Cês vão lá e fazem Posso conversar com você um segundinho? Não, mas tudo bem, mas não vamos discutir isso aqui não Não, mas é importante deixar claro Não, não, não Vamos deixar claro sim, senhor Eu adotei uma política Deixa eu te contar uma coisa Eu adotei uma política Não, pô Vamos conversar ou só fala e ninguém responde? Vamos falar direito aqui, meu irmão Certo? A réplica para a sua É lógico, a réplica na boa O negócio é o seguinte Precisarem convidar Eu me convido Aí depende só de você agora pra lá e tocar ao vivo no programa Se for Mesmo com som meio avacalhado Que seja que é da RedeTV mesmo Que a gente sabe mesmo A gente aluga um som melhor Não, mas é legal Não fala mal não da RedeTV E vou falar bem, meu Cês sabe desde que quando começou o pânico Eu fui um dos primeiros caras a elogiar a parada toda aqui Eu falei isso pra você, verdade? Verdade ou não? Verdade Mas nunca foi lá Nunca fui lá por causa disso Porque eu acho que pode ser um... Não, não, não Mas eu fui vindo na rádio também Cê tá lá também Não é não Cês vão na Globo Porque a Globo é... O programa que ele faltou, lembra? Que a gente fez o programa inteiro dele O ano passado Ele chegou Desmarcou Mas tudo bem Não, mas tudo bem Mas eu gosto Tudo bem Eu gosto Isso não vem ao caso Queria saber se ele já passou pelo túnel Vamos falar da mãe de todo mundo aí Muito bem Eu falei do túnel, eu não falei da mãe Graças a Deus eu não tenho mãe Eu peço... Bom, não vou falar nada Calma, supa Traz um copo de ar com açúcar pra ele Eu primeiro quero dizer Que eu achei muito brega Esse negócio de disco temático E... Não, bonita tá a sua tiara na cabeça Calma a boca, vai Não fala mais nada, vai Do me a favor, don't do me no favor Get the fuck out, vai Eu pediria pra que você Chegou Aí agora mansou A criança ficou mansa Agora que o bicho vai pegar, meu Queria que você... Dá moleza não, Tudinha Cara, Tudinha Eu queria que você a manda Ai, 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 ai Pande quietos Faz um programa chamado Boca Boca da Tarde Que seria o nome da Sarina Boca da Tarde Posso falar um negócio? Você está passando dos limites Fala aí, mas agora Fala aí, quem é? É, eu quero ter milho Eu queria dar uma vida Aí pra todos os meninos Tomar cuidado aí Com o... Pacman da terceira idade O Emelinho aí, viu? Vacilou na dele Ele passa o rodo Cuidado Ele vem com esse papinho Morto dele E pegou a mulher samambá E o caramba Olha aqui, ó Seu vagabundo Eu não tô mentindo, Emílio Você fala... Quando você for falar Você tem que falar Com certeza do que você está falando Eu tô falando Recolha-se na sua insignificante É o meio do saco Fala, Mazaropi Quem é? É o Everton de novo Você está passando dos limites Eu falei de você Mas eu esqueci que tem o mais serigoso Que é o Carlinhos, né? Carlinhos Alberto Silva Tem tudo o mecânico e ele pega Tem que tomar cuidado Eu falei de você Depois eu lembrei que... Você é chato, hein, bicho Pelo amor de Deus, hein, colega Você vai te catar, vagabundo Pelo amor de Deus, colega Como é o careca? Sumiu, né? Está atrás de você Qual dele? Tem vários Está atrás da bugueira lá O Niko não tem o que fazer, colega O Niko não tem o que fazer, colega Está atrás da bugueira, o maldito Deus me livre, colega Você está chato, colega Deus me livre Alô Amor, rapaz, é só boneco, né? Jovem Pan? Foi Todo mundo sai com a malinha pequena lá Tem gente com coisa pra caramba Pra onde que vai aquela droga daquela mala? Você não vai sair carregando aquela mala gigante Que nem aguenta, né? Tem alguém que carrega depois E te entrega Eles evitam antes Ah, eu não sou comentarista de Big Brother Boa, Sabrina É isso mesmo Eu dou uma pergunta Não vamos dar mole, não Pode fazer, Carioca Quem é? É Milena Olá, Milena Tudo bem, Milena? Tudo bem Onde você mora? Moro na Praia Grande Mora Tá louca, Gasparetti Pois não, Praia Grande Não mora a mão, não Praia Grande é legal É, é ruim Tem que você mora, hein, né? Praia Grande é bem legal Você bota uma casa de praia lá Não sobra nada Deixa as coisas lá Não tem semana Você volta Bom é morar aí no Pardieiro No Pardieiro É ruim também É só perguntar Os caras ficam falando nem em casa pra morar Ai, Sabrina A foto é mesmo Pode falar, querida Bem, com vocês? Tudo bom Eu queria mandar um olá pra minha chará, Sabrina Oi, tudo bom? Legal, pra eu me ver menino Eu queria falar uma coisa pro Mendinho Poxa, que coxa, hein? Vai curar Vai curar Eu tô com a menina Vai de funk, cuida Vai curar Vai, pente Pente Obrigado Deixa eu perguntar umas coisas pra você Filho Oi, querida Eu tô sentindo um clima meio tenso Por quê? Não sei Tô sentindo que ficou meio sério Tô sentindo um clima meio tenso Olha, a sua opinião não interessa pra gente Ai, vai que nada Tô sentindo comigo Vai pra lá uma cumbia Vai, gente boa Se o clima tá tenso ou não, isso é um problema novo Tomou Mas que mais? Tamo de volta aqui com pânico via satélite pra todo o Brasil E ele que acabou com aqui agora Ele que tá cheio de dinheiro aqui Vai contar toda essa história pra gente O maior sucesso da televisão brasileira Tamo aqui com o Ratinho Fala, Ratinho E chega aí, rapaz Eu quero saber o seguinte Quero saber o seguinte Esse negócio de acabou com aqui agora É conversa fiada Não é Esse é conversa fiada à toa Não, isso é verdade E esse negócio de você falar que é o melhor da TV brasileira É o maior sucesso da TV brasileira Você levou cem pra falar Você me cobrou, queria denunciar Você me cobrou cem pau pra falar isso Aquilo você fica exaltado Mete o pau Algum já ficou te esperando lá na porta um dia, não? Já Uma vez ficou uma meia doze lá Uma gangue, negócio de gangue, né? Porque essa molecada, esse negócio de gangue eu acho engraçado Os caras vão em baile Pra... No nosso tempo, né? Não sei se o tempo do cedo Porque aqui a maioria tá tudo meio enviadado já Mas no nosso tempo a gente ia no baile, Billy Pra dançar Todo mundo dançando, né, Jafa? Pra dançar Agora eles vão pra tomar cachaça e brigar Então ele briga um agarrando o outro Mas antes de contar, homem agarrando o homem Então eu monto essas gangue Eu acho que essa gangueada é tudo meio bicha Padinho Você acredita no diabo e na reencarnação? Diabo eu acredito Na reencarnação eu fico em dúvida Mas eu acho que tem esse negócio de reencarnação Eu acho que tem Reencarnação eu acho que tem Um amigo meu que é... Sempre sonhou em... 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 Encarnar Como viado, né? E eu falei... Pessoal do Pânico Um grande abraço a todos vocês aí Tudo louco Mas não tem um Eu vou rodar a mão um pedacinho sábado Sábado eu vou rodar a mão um pedaço Legal, Emílio Olha, eu vou falar que você é o melhor do Brasil Não quero ser em Paulo Eu falei, sai pra lá, já, cara Comigo ou não, viu? Um abraço a toda a equipe lá, viu? Povo fantástico Aos meus amigos do programa Pânico Olha, vocês Se todo mundo pudesse conhecer vocês Como eu conheci também Olha, que time legal Time de gente fina Só que doido Não, ali tem que internar todo mundo Ali pra consertar tem que internar É Quando eu vendi os boné Dezão cada um Eles venderam da Jovem Pan Pra mim é vinte pau Levei prejuízo também É coisa de louco, cara Um abraço, mozada Ri e bola Muito bem Eu vou fazer A gente tá rindo por dentro A bola tá com saudade do médico, né? Eu vou fazer o médico E da sua mãe também Tô com saudade Pera aí, gente Sua mãe tá aprontando aqui também, Fabiano? É conhecida ela Não sou só eu Ela é conhecida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau